Olá Brasil, olá mundo, sejam todos muito bem-vindos nesta live imperdível com o doutor Lair Ribeiro. Queria agradecer a presença dessa grande audiência que está agora conectada com todos nós. Meu nome é Fernando Betete, eu sou jornalista especializado na área da saúde, já trabalhando há 25 anos produzindo matérias nesse segmento. Mais uma vez, boa noite a todos e o nosso agradecimento pela grande audiência. Gostaria de agradecer aos canais parceiros que estão retransmitindo essa entrevista exclusiva com o doutor Lair Ribeiro, ao próprio canal oficial do doutor Lair Ribeiro, Academia Lair Ribeiro, ao Instagram do doutor Lair Ribeiro, aos nossos tradicionais parceiros de transmissão, o João Dapper, Indústria da Saúde Brasil, Moisés, Saúde e Bem-Estar, Júnior Alac, Medicina e Saúde, Ilmar, do Mioc Tateno e Ricardo Grum, Minha Saúde e Curas Naturais. E aos médicos parceiros, doutor Wesley Schunk, a profissional de saúde Maíra Cardi, doutor Hussein Awada e em especial ao doutor Dayan Siebra, que está lá com a sua família no sítio, também assistindo a essa live aqui. Um recado importante é que qualquer sintoma, qualquer dúvida, procure o seu médico de confiança. Essa é uma entrevista jornalística, meramente com o objetivo de passar informações sobre a pandemia mundial do Covid-19. Qualquer sintoma, qualquer dúvida, procure o seu médico de confiança. Essa entrevista não tem valor de consulta. De maneira alguma, procure sempre o seu médico de confiança. O nosso tema de hoje é compreendendo a pandemia que nos aflige, como reduzir as chances de ser infectado e aumentar o equilíbrio imune emocional neste período de isolamento. Nas últimas duas semanas, pesquisei várias perguntas, estudei as mídias, as dúvidas mais comuns da população e também dos profissionais de saúde e selecionei essas perguntas e vou apresentar agora para o doutor Lair Ribeiro, que é médico cardiologista e nutrólogo. Doutor Lair Ribeiro, muito boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a vocês, parceiros que estão conectados na rede. Boa noite a você, telespectador, meu seguidor, que está aí assistindo. Aos entes queridos das 2.500, de 2.500 brasileiros e brasileiras que faleceram em consequência da Covid-19. Eu quero também conversar com você que tem um ente querido internado, que é um momento difícil, muito difícil. Eu estava dizendo que essa doença, na realidade, tem duas doenças diferentes. Tem a doença da primeira semana e a doença da segunda semana em diante. A maioria, a grande maioria, passa até só a primeira semana e está curado. Aqueles que complicam e vão para a segunda e terceira, ou às vezes até a quarta semana, a coisa é muito diferente. Então, essas pessoas que estão internadas precisam da sua oração, precisam da sua concentração. E eu recomendo, inclusive, vocês que estão no isolamento social, se você tem tempo, que é o que é que você está tendo nesse momento, eu vou começar recomendando aqui dois livros. O primeiro livro da Elizabeth Kruberos, que é sobre a morte e o morrer. E o segundo é um livro do Rupert Sheldrake, que são as sete experiências que podem mudar o mundo. Eu acho que isso vai ajudar muito você a entender tudo isso. Aí eu quero conversar com você que está nos assistindo, que está com o diagnóstico de Covid-19, e enfatizar para você que o momento é vulnerável, você não quer passar para a segunda semana, você quer parar na primeira, você quer ter a parte benigna da doença, e você vai ficar imunizado, nós vamos discutir isso aqui. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque o seu foco, a sua prioridade, é restabelecer a sua saúde. Não está na hora de se preocupar com contas, não está na hora de se preocupar com outros problemas, é você focar em você, esse tempo é para você. E, finalmente, eu quero me dirigir a você que está saudável, que deve manifestar um sentimento de gratidão, porque você não foi acometido do problema, e você é aluno do sentimento, em meu nome, em nome de vocês todos, você que está aí assistindo, para os nossos profissionais de saúde. Porque, doutor, quando eu falo profissional de saúde, eu estou incluindo todo mundo, eu estou incluindo o motorista de ambulância, o ajudante, o ascensorista, o que trabalha, a pessoa da recepção, o pessoal da limpeza no hospital, os fisioterapeutas, todo o corpo de enfermagem, e os médicos, que são os nossos heróis dessa guerra. E, como você sabe, tanto em São Paulo quanto no Rio, aproximadamente 50% dos profissionais de saúde estão infectados. Quer dizer, estão dando sangue para a gente, estão dando a saúde para a gente. E eu quero me dirigir aos familiares desses profissionais de saúde, que estão separados pelo isolamento, porque, como eles estão trabalhando no hospital, eles não podem voltar para casa, e você, cônjuge de um deles, e os seus filhos estão privados da presença do pai e da mãe que estão trabalhando. Certo? E aí, se você me permite, eu quero dar um alô para os meus netos, que estão assistindo também. Eu quero dar um alô para a Amanda, para o Vitor, para a Esther, para o Michel, e para a sua cachorrinha Biloca, que também está sentado lá no sofá assistindo, e para o netinho lá dos Estados Unidos, o Dylan, que amanhã completa um ano de idade. E nós vamos fazer uma festa, claro, virtual. Certo? Voltando à nossa conversa aqui. Eu quero começar essa conversa citando um teólogo americano chamado Heinhold Niebuhr. Você provavelmente já escutou a oração dele, mas vale a pena escutar de novo. Nós vamos conversar aqui sobre três palavras importantes. Serenidade, coragem e sabedoria. Serenidade nesse momento de caos. Coragem para enfrentar, apesar do medo. E sabedoria, para fazer a coisa certa, bem certa. A coisa certa, bem feita, da primeira vez. Ele tem uma oração que você já ouviu, e nós vamos repetir, que diz assim, Deus, dê-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Dê-me a coragem para mudar aquilo que pode ser mudado. E dê-me, sobretudo, a sabedoria para distinguir uma da outra. E com isso, eu acho que nós estamos prontos para responder as perguntas que o jornalista Fernando Betéfi tem para a gente. Ok, doutor Lair, muito obrigado. Gratidão aí, eterna, pelo seu tempo e pela sua dedicação em informar todos nós que estamos assistindo aqui. Vamos começar então a nossa entrevista. Uma pergunta bem simples, doutor. Qual é a principal... Uma pergunta bem simples. A diferença entre gripe e resfriado. A pessoa acha que ela tem um resfriado quando ela tem uma gripe fraquinha. São duas entidades totalmente diferentes. E não somos nós que decidimos isso. É o Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus. A gripe é causada por um vírus chamado influenza. Nós podemos citar na história. A gripe pior que já houve até hoje é a gripe chamada gripe espanhola. Que era, para quem não sabe, um H1N1. Um H1N1 que fez um estrago enorme. A gripe espanhola, que não tinha nada de espanhola, se você vai entender no minuto, ela atingiu 500 milhões de pessoas. E 50 milhões de pessoas morreram no mundo. O Brasil também foi afetado por ela. Ela durou do janeiro de 1918 a dezembro de 1920. Ela durou três anos. E nós, inclusive, perdemos. O Rodrigo tomou aposta porque morreu da gripe. Entendeu? E matou em torno de 35 mil brasileiros. Isso é gripe. uma série de outros vírus, como rinovírus, retrovírus, adenovírus, VSR, que é dado em crianças. E no retrovírus está o coronavírus. Então, a doença COVID-19 não é uma gripe, tecnicamente falando. É um resfriado. porque a definição de gripe e resfriado não tem nada a ver com a sintomatologia. Tem a ver com o tipo de vírus que está causando. Em geral, os resfriados são benéficos. Não tem problema. A não ser que atinja as vias de vírus. A COVID-19 foi chamada assim, que vem de Corona Virus Infectious Disease. foi chamada assim pela Organização Mundial de Saúde. E por que 19? Porque o primeiro paciente que ocorreu na cidade de Wuhan, na província de Hubei, aconteceu no dia 17 de novembro de 2019. Por isso que chama COVID-19. COVID-19 é o nome da doença. SARS-CoV-2 é o nome do vírus. Muitos profissionais, eu vejo, inclusive na televisão, eles confundem uma coisa com a outra. Uma coisa é o vírus, outra coisa nem é uma doença, é a síndrome. Tecnicamente, COVID-19 não é uma doença. Tecnicamente, medicamente falando, a COVID-19 é uma síndrome, porque ela tem um conjunto de sinais e sintomas que estão presentes em outras patologias. mas nós vamos nessa apresentação aqui, nós vamos chamá-la de por volta desse material genético, tem uma proteína que chama capsídeo, que tem o nome de capsídeo, que a finalidade é proteger o material genético. Então, é o capsídeo. Se eu juntar a parte do genético com essa cápsula, eu chamo de núcleo capsídeo. existem vírus, como é o caso do novo coronavírus, o caso do SARS-CoV-2, que além disso é envelopado, tem um envelope, tem um invólucro. E no caso do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, ele tem um envelope que é constituído de proteínas chamadas S, que é de spike, que são espículas, espículas. São espículas. Espículas essas que vão penetrar na célula do hospedeiro. E essas espículas, elas têm uma afinidade, tanto pela enzima conversora de ajuntensina 2, que é o chamado AC2, quanto pelo dipeptidilpeptidase 4, o DPP4. Essas enzimas existem sobremaneira no pulmão, por isso que a doença tem essa preferência pelo pulmão, mas ela também tem uma preferência pelos rins, ela também tem uma preferência pelo sistema cardiovascular, e ela tem uma preferência pelo sistema digestivo, porque em todos esses lugares você encontra esses tipos de receptores que o vírus se liga para entrar na célula. A finalidade de um vírus é simplesmente se multiplicar. O vírus produz, 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 a célula não aguenta mais, explode. E eles são chamados ciclos isogênicos. Eles saem e levam um pedacinho da... Não, não, não. O SARS-CoV-2 é o sétimo. Seis outros já ocorreram. Ah, na família, no gênero coronavírus, tem mais de 30 espécies de coronavírus. Mas os dois vírus, os dois coronavírus, por que corona? Porque em 1968, na Inglaterra, eles decidiram, os estudiosos que trabalham com o microscópio de alta precisão, eles decidiram que o vírus no microscópio, ele parece um crown. O crown, em inglês, é coroa, que em latim é corona. Então, ele pode ser chamado de crown, ele pode ser chamado de corona, ele pode ser chamado de coroa. Então, foi assim que foi identificado. Isso foi em 1968, foi identificado o grupo coronavírus. Nesse grupo coronavírus, o coronavírus que causa zoonose, o que é uma zoonose? É uma doença que vem do animal. Tuberculose é uma zoonose, por exemplo. Vem do animal. Animal, pode passar para o ser humano. Então, tem muitas doenças que são zoonoses, mas eu tenho dois tipos de zoonose. Eu tenho aquela que passa do animal para o homem, mas não passa do homem para o homem. Por exemplo, é o caso, aqui, o mesmo problema aqui, é o caso da gripe aviária, por exemplo. A gripe aviária, o que acontece? A pessoa que está lidando lá com as aves pega a doença, mas ela não é capaz de passar para outra. E tem um tipo de zoonose, que é o caso do coronavírus, onde ela passa para outra. Então, quais dos seis que já tinham ocorrido? Dois marcaram. Um deles é o SARS-CoV, que ocorreu em 2003 na Ásia. Na Ásia. Não foi só na China. Ele ocorreu na China, ele ocorreu na Coreia do Sul, ele ocorreu em Singapura. Ele matou mil, oito mil, não, ele contaminou oito mil e quinhentas pessoas e a mortalidade dele era bem maior do que essa, era em torno de dez por cento. Então, havia que no frigir dos ovos, no final da história, a mortalidade dessa aí, dessa, desse coronavírus vai ser menos de um por cento. Porque agora o denominador é pequeno, mas à medida que for testando mais gente, tem muita gente com a doença que não sabe que tem. Então, o denominador não existe ainda. A caixa preta não foi encontrada ainda no ocidente da área. Tá bom? Então, é isso. E aí, tem o MERS-CoV, que é o vírus que causou o MERS. O MERS significa Síndrome Respiratória do Oriente Médio, Middle East, por isso que chama ML, Middle East, que atingiu, em 2012, ele atingiu a Península Arábica, ele atingiu a Arábia Saudita, ele atingiu os Emirados Árabes, ele atingiu o Catar, Kuwait, Jordânia, tudo isso. A mortalidade dele era muito maior. No frigir dos ovos, a mortalidade do MERS era de em torno de 35%. Então, nós temos o SARS em 2003, nós temos o MERS em 2012, e agora, em 2019, nós temos o SARS-CoV-2, com a COVID-19. Primeiro, que a transmissão ocorre muito prematuramente. Tanto no SARS, quanto no MERS, um paciente infectado, ele começava a contaminar os outros depois que a sintomatologia tinha aparecido e era por volta do quinto dia. Quer dizer, a gente ficava descobrindo quem era doente ou não antes de começar a transmissão. No caso do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, no primeiro dia já pode passar para alguém. Então, esse é o primeiro, ela é precoce. Segundo, nós temos que estudar o chamado número reprodutivo básico, que é conhecido com o nome de R0. R0 significa se não acontecer nada, se o paciente nunca foi contaminado por aquele vírus, se deixar aquilo solto, cada paciente vai infectar quantas pessoas? Por exemplo, no caso da H1N1 é 1,5. No caso do sarampo é 15. cada pessoa com sarampo tem a chance de contaminar 15. No caso da COVID, no caso do SARS-CoV-2, eles estão avaliando que entre 2 e 3, não está claro ainda porque está faltando denominador. Mas vamos supor que seja 2, já é muita coisa, porque isso aí é o seguinte, isso cai numa função exponencial, isso é uma progressão geométrica. Eu gosto de explicar isso nas minhas aulas, eu explico o seguinte, imagine que você e eu vamos visitar uma metrópole, vamos um dia e ela pode receber de dois modos, eu posso pagá-la um milhão de reais adiantado, ou eu posso dar um salário para ela de um centavo por dia, e que ele centavo vai dobrar todo dia, todo dia. Então, é 2, é 4, é 8, é 16, é 32, é 64, é 128, é 256, é 512, é 1024, é 2048, é 4096, é 8192, é 16384, você vai dobrando, vai dobrando. Se você fizer isso, no final do 31º dia, a pessoa vai estar ganhando mais de 10 milhões por dia, ela terá ganho, nesse período de 31 dias, mais de 20 milhões de reais, esse é o poder da progressão geométrica, que a pessoa não entende, mas por que que está segurando, porque está morrendo pouca gente, é porque a curva, se deixar a curva solta, se eu olha o que que acontece, então o número reprodutivo de uma, de um SARS-CoV-2, seja entre 2 e 3, eu tenho que reduzir isso, porque senão a população inteira se contamina. Ah, existe uma coisa que eu já vou discutir de saída, que é o chamado herd immunity, que é a imunidade de rebanho, que é o outro jeito de lidar com isso. Então, a imunidade de rebanho capsa o sistema de saúde. Eles mostraram que o tempo de incubação do SARS-CoV-2 é no máximo 14 dias, no máximo, a média é 5, mas no máximo 14, o tempo de incubação, quer dizer, se for 5 dias, há 5 dias atrás eu entrei em contato com o vírus e hoje eu tenho a doença, mas eu posso entrar em contato com o vírus e só ter a doença daqui 14 dias. Entendeu? Só ter a doença daqui 14 dias. Então, como o máximo do tempo de incubação do SARS-CoV-2 da Covid-19 é 14 dias, então nós temos que cumprir esse período. E aí vem outro problema, o termo quarentena e o termo isolamento social. Primeiros não são sinônimos, mas aqui no Brasil já misturou com tudo, porque ela está doente ou porque ela entrou em contato com a pessoa que tinha, para ver se ela também vai ter. Isso chama-se quarentena. Isolamento já é uma estratégia usada para diminuir o grau de transmissibilidade da doença, de achatar a curva para não poder colapsar o sistema de um genoma. O vírus pode ter um genoma que é um RNA, um astronucleico RNA ou um astronucleico DNA. No caso do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, ele tem o genoma dele, que é um RNA de fita simples. Isso tem um problema. Eu vou explicar já agora para adiantar. É o seguinte, quando o vírus tem só o RNA, como é o caso dos retrovírus, onde o novo coronavírus faz parte, esse vírus não tem um sistema de reparo do genoma. Se ele comete um erro ou na replicação, ou na transcrição, ou na tradução, ele vai, são técnicos bastante técnicos que estão, mas deve ter geneticista e assim, ele vai, se ele cometer um erro, não existe um sistema de reparo para isso. Então, esse vírus que tem o genoma dele, RNA e não DNA, ele é mais propício à mutação viral, porque ele comete mais erros e ele acaba mudando. Entendeu? Então, cada ano faz-se uma nova vacina, porque durante aquele ano, o vírus influenza sofreu uma mutação viral. então, eu não respondi toda a sua pergunta. Foi no dia 20 de janeiro, não, desculpa, no dia 10 de janeiro que foi, você lembra que tudo começou dia 17 de novembro lá no, lá no, Yohan, Yohan, é a mais, porque ele dizia o nome do mercado lá, era Yohanam, lá no Yohanam, o mercado Yohanam, que é o mercado de frutos do mar, entrou um sujeito e comprou um pangolim, porque o coronavírus, ele vem do morcego, todos os coronavírus vêm do morcego, morcego é o reservatório dos coronavírus, não é a China que fez esse vírus, não, isso não é man-made, isso não é feito pelo homem, essas teorias todas conspiratórias que tem aí, não tem fundamento nenhum, e a China também não vai querer esse estrago no mundo, eu vou explicar depois se tiver alguma pergunta sobre isso, mas, lá em Yohanam, lá nesse mercado, na cidade de Yohan, na província de Hubei, um cara entrou e comprou um pangolim, se você não sabe o que é pangolim, nem entra não, procura aí no Dr. Google, P-A-N-G-O-L-I-M, você vai ver que o pangolim é um mamífero parecido com um tatu, que tem escamas, que é uma iguaria gastronômica com uma série de fetiches, com uma mutação, e começou a passar, passou de humano para humano, tá? Em dia 28 de fevereiro, a doutora Esther Sabino e a sua equipe, no Instituto de Medicina Tropical da USP, e logo em seguida o Instituto Adolfo Lutz, já sequenciaram também, o Brasil está bem atualizado, já sequenciaram também, porque se eu não sequenciar, eu não consigo fazer nada, eu não consigo fazer teste, eu não consigo nada, é fundamental que faça, ele te trai, ela te trai, perdoa, se fizer a segunda vez, vai fazer a terceira, vai fazer a quarta, vai fazer a quinta, está na hora de acabar o casamento, entendeu? Aqui, essa regra simples, se você olhar no mundo, ela é impressionante, uma ocorrência não estabelece tendência, duas ocorrências estabelecem tendência, então, já veio SARS em 2003, já veio MERS gotículas quando você espirra, essa é a primeira coisa, gotículas, segundo, ela pode ser transmitida por superfície, esse vírus, ele é viável, eu não vou dizer que ele é suave sobreviver, porque nós podíamos discutir a noite toda aqui, se vírus, o vírus está no limite entre a bioquímica e a biologia, está com um pé na bioquímica, um pé na biologia, tem pesquisador, tem cientista que acha que o vírus não é um ser vivo e tem cientista que acha, essa discussão podia ficar a noite toda, mas o fato é que vão chamar que ele é viável, um vírus viável ele é chamado vírion, esse vírion ele tem o núcleo que é o genoma, ele tem o capsídeo que é a proteína que protege o genoma e ele tem o pro capsídeo que é o envelope com aquelas com aquelas proteínas S de spike espículas. esse vírus consegue viver fora do corpo viver entre aspas sobreviver entre aspas fora do corpo mais do que por exemplo o HIV você tem uma ideia você tem uma ideia o HIV então ele tem essa habilidade e ele então pode ficar dependendo da superfície ele pode ficar até até 76 horas até 72 horas pode ficar três dias até três dias ele pode ficar dependendo da superfície ele tem umas certas características que o vírus gosta o vírus gosta de escuridão o vírus gosta de umidade ele gosta de temperatura baixa a temperatura ideal para o vírus fazer a transmissão já foi estudado isso na época do SARS eles fizeram esse estudo que era na mesma linha da mesma na mesma família do mesmo gênero que o SARS e o MERS ele é 8.7 graus Celsius você viu que todos os lugares onde ele espalhou no começo na China na Itália na Espanha em Nápoles que é lá embaixo entendeu isso tudo interfere então se a superfície é úmida se ela é escura se ela é fria isso contribui para ele ficar mais tempo então esse é o segundo modo superfície o primeiro é gotícula o segundo é superfície o terceiro que levaram tempo para discutir é o aerosol ele vem através do ar então se eu aglomero um grupo de pessoas numa festa e tem gente com vírus e ali fica aquele ar o tempo todo ali fechado aquele ambiente mesmo que eu não converse com a pessoa que está doente mas só o fato de eu estar no mesmo ambiente pelo ar pelo aerosol que chama pode chegar e o quarto é o chamado orofecal já descobriu já tem trabalho publicado de que o coronavírus o novo coronavírus sai nas férias então você tem que tomar muito cuidado porque às vezes você tem a higiene de lavar as mãos depois que você vai ao banheiro a higiene tem que ser dobrada você agora tem que lavar a mão não porque você foi no banheiro mas lavar a mão de um modo que pode ser que você esteja com o vírus na mão pode ter contaminado é bem esclarecedores de detalhamento da transmissão agora quais são as manifestações clínicas os sintomas de uma infecção causada pelo SARS-CoV-2 naquele que vai ter a doença benigna é muito simples é um estado gripal é uma febre é uma dor de cabeça é muito comum você ter o que se chama hipogeusia a palavra geusia quer dizer paladar a palavra nosmia quer dizer olfato se eu tenho a geusia eu não tenho fome nenhuma se eu tenho a nosmia eu não sinto dor nenhuma geralmente você não tem a geusia a nosmia você tem hipo nosmia e hipogeusia eu já vi casos escrito onde na literatura onde o paciente a única coisa que ele tinha era hipogeusia ele perdeu a fome e não conseguia comer nada é o único sintoma que ele teve geralmente não vem esse sintoma sozinho mas medicina não é matemática tudo é possível entendeu agora doutor uma pergunta bem focada é um legado de um modo como você vive o que você come isso que a medicina precisa despertar porque por incrível que pareça o PubMed tem 23 milhões de trabalhos médicos publicados e não é um dos melhores é o PubMed como nós não temos nutrição na faculdade de medicina o médico sai da faculdade sem entender nada de nutrição e como ele se ele não teve esse assunto na faculdade ele acha que isso não existe se o seu carro se ele é álcool se você parar no posto e colocar gasolina você não vai muito longe ou vice-versa você não vai muito longe é simples entender isso nós temos que comer coisas que o nosso genoma está preparado o nosso genoma segundo os geneticistas não sofreu mudança radical nos últimos 20 mil anos a comida da sua avó já era diferente da sua da sua bisavó da sua tataravó muito mais a comida que nós comemos hoje ela não é compatível com mil anos atrás então eu faço você entender você que está aí em isolamento social está na hora de você se reinventar é uma grande oportunidade para você se reinventar começa a fazer ginástica para de fumar para de beber para de fazer uso de drogas entendeu passa a comer mais passa a tomar ela já está imune ou ela pode pegar definitiva se o vírus mutou talvez aquela imunidade que eu tenha contra aquele epítolo que está lá já não é aquele epítolo mais então não adianta aquele antígeno entendeu porque a parte mais importante do antígeno chama epítolo se o epítolo não mudou que é uma fraçãozinha do antígeno aquela aquela imunidade pode não servir mais então existem casos que estão classificando como reativação do vírus eu não sei o que é isso é um termo que eles criaram mas pessoas que tiveram a doença de novo já tem casos escritos na literatura agora nós temos que levar em consideração que muitos desses exames o pessoal está aprendendo a fazer esses exames esses exames dão muito falso negativo falso positivo então eu já vi casos que a pessoa teve a doença não achou no RT-PCR aí ela teve a doença a imunoglobulina G não subiu quer dizer existe muita coisa para a perfeição você não começa a fazer um exame desse bem feito no primeiro dia entendeu existe uma curva de aprendizado agora doutor e quando que os exames laboratoriais comuns começam a detectar a presença dessa doença bom o exame de sangue comum na primeira semana o que ele mostra é talvez na referência do laboratório a parte inferior dos linfócitos quando chega na segunda semana já ocorre uma linfopenia os linfócitos diminuem agora existem exames laboratoriais mais sofisticados para acompanhar o paciente internado isso aí tem números tá a gente pode falar da desidrogenase lática o DHL que chama que transforma o NAD em NADH o NADH em NAD que transforma o lactato em piruvato em piruvato em lactato que quando aumentado mostra uma injúria celular isso aí é um biomarcador a complicação o outro biomarcador para complicação é o chamado dímero D que é um fragmento da degradação da fibrina e simboliza um biomarcador para trombogênese quer dizer você está tendo uma coagulação intravascular disseminada ou uma trombose venosa profunda a sua coagulação está alterada você tem a chamada símbolo de inflamatórias onde você hoje mede a interleucina 6 você tem aumento da ferritina você tem aumento da proteína C reativa você pode medir a procalcitonina a procalcitonina para ver se esse paciente está com septicemia que é uma infecção secundária entendeu a parte cardíaca é bastante comprometida principalmente no paciente grave ela a tropolina CTNL CTNL que é específica do músculo miocárico aumenta o peptídeo naturalético B aumenta tem a parte de imagem também tem a tomografia de tórax que mostra a imagem em vidro fosco tem a ultrassonografia que mostra as linhas B que vão aumentando então tem muitos exames sofisticados mas esses exames são todos caros esses exames são feitos no paciente grave internado onde o intensivista ele trabalha com esses exames ele sabe muito bem fazer tudo isso entendeu doutor Laer além do isolamento que está sendo praticado hoje no Brasil no restante do mundo existe uma outra abordagem para melhorar o sistema imune por do lado existem inúmeras abordagens para aumentar o sistema imune uma noite de sono bem dormida faz diferente se você passar uma noite de sono sem dormir uma noite sem dormir eles tem estudo mostrando você reduz em 40% ao seu poder imunológico em 40% uma noite sem dormir que você foi para o velório de alguém ficou lá a noite inteira você tem uma ideia então dormir bem eu acho que você deveria dormir uma ou duas horas a mais que você dorme de costume na mais que você está em isolamento então isso é muito importante eu já falei da água da hidratação da atividade atividade física regular estimula o sistema imune está estudado também está na literatura aqueles 23 milhões de trabalhos que lá publicaram no povo médio está lá é só você procurar então atividade física eu faço ginástica hoje duas vezes por dia para me manter com o sistema imune equilibrado é muita coisa diferente você tem que ter uma alimentação boa de preferência com um alimento orgânico você tem que ingerir frutas você tem que você tem que se for o caso conversando com o seu médico você pode fazer uma suplementação de vitaminas e minerais não vai te fazer mal hora nenhuma entendeu eles pegam um remédio psiquiátrico e não agora quando ele fala para dar suplementação não é perigoso perigoso são os remédios controlados que tem aí essas drogas lícidas isso é que é perigoso mas como é droga comprou na farmácia da esquina e o médico receitor você pensa leia a burla eu quero ver se você lê a burla dessas drogas tarja preta eu quero ver se você toma entendeu ah eu estou em isolamento eu preciso de um calmante você não tem de calmante nenhum vai fazer ginástica vai suar que você se acalma vai meditar esse é o doutor Lair Ribeiro falando sempre a verdade doa a quem doer inclusive os colegas doutor Lair um tema polêmico aqui que você vai mexer com as mães inclusive que tem filhos como tratar a febre do covid-19 é estou pisando em ovos vamos lá a febre é um jeito que a natureza tem para curar como é que a natureza cura ela dá inflamação e febre você tropestra com seu dedão no pé na mesa ele incha você acha que ele incha por quê? porque para ele se curar ele precisa aumentar o potencial e o jeito de fazer isso inchando então aquele inchaço ele é benéfico ele está ali para poder justamente fazer isso ele está ali para poder fazer você saraca no lugar a febre é a mesma coisa a febre estimula o sistema imune a febre estimula a produção das chaperonas talvez esse termo seja novo para você chaperonas se for no dicionário quer dizer dama de companhia as chaperonas são conhecidas também como chamadas heat shock proteins proteína de choque térmico essas chaperonas elas são o controle de qualidade da produção de proteínas e elas são muito importantes tem muitas coisas que aumentam a chaperona uma delas é a sauna a sauna seca eu não aconselho você fazer sauna úmida no Brasil porque a água que está lá para fazer aquele vapor ela não é filtrada ela saiu da torneira ela tem muito cloro que é obrigado a colocar cloro para matar as bactérias e ela quando esquenta e vira um vapor ela vira um vapor de cloro que é venenoso que você absorve aquilo então eu não aconselho ninguém a tomar sauna úmida mas a sauna seca que eu acabei de fazer antes de começar essa palestra a sauna seca é outra história porque a sauna seca primeiro que o vírus não gosta do calor você pode matar o vírus inclusive com a antena dentro da sauna não tem vírus tá bom a sauna seca você troca a sua água é como se você tivesse um peixe no aquário de vez em quando você tem que trocar a água no aquário pra trocar a água no aquário eu vou pra sauna suro bastante bebo outra água limpa eu tô limpando a água no meu aquário nós somos um aquário ambulantes ambulantes um aquário ambulante entendeu então isso aí tem muita coisa muita coisa eu olho meus vídeos na internet eu venho discutindo isso há muito tempo então o que pode tornar a sobrevida do vírus mais curta fora do ambiente por exemplo a luz solar o lugar onde bate sol o vírus a luz ultravioleta mata o vírus tá aprovado isso publicado ele não gosta de claridade ele não gosta de aridez você tá num ambiente seco não é propício pra ele entendeu então isso tudo ajuda e o calor o calor ajuda o calor a luz a aridez são os três componentes que vão que o vírus não vai conseguir crescer o sol seria muito bem-vinda aliás eu faço isso todo dia infelizmente fizeram a lavagem cerebral o sol a helioterapia que é o tratamento com o sol é uma das coisas mais importantes que tem na nossa vida antes de antibiótico tudo era tratado com o sol era o solário você tinha tuberculose você ia pro solário você tinha cifre você ia pro solário você tinha psoríase você ia pro solário inclusive o doutor Finsen ganhou o prêmio Nobel de medicina em 1903 mostrando as qualidades terapêuticas do sol mas fizeram uma lavagem cerebral nas pessoas de que sol faz mal você que tá aí no seu isolamento social procure tomar um solzinho e não adianta sol que passa pelo vidro não tá eu tenho uma varanda toda vidraçada e eu tomo uma banho de sol lá não lá não é um lugar não porque o raio ultravioleta que você precisa ele não passa ele não atravessa a vida ele não atravessa a vida ele fica preso lá de fora o ideal é você andar seja que seja 10, 15 minutos por dia num lugar onde você tem o sol batendo na sua cabeça tá bom? Ok, doutor Lair então vamos lá qual o tratamento específico para a covid-19? não existe tratamento específico para a covid-19 o H1N1 por exemplo tem você lembra do tamifluco é o ozeotamivir que é o tamifluco que não que não tá aplicando em coronavírus não serve pra esse vírus se serve eu não li trabalho nenhum mas por exemplo para o H1N1 o tamifluco serve tanto é que na época que veio a tamifluco veio a H1N1 você lembra que sumiu o tamifluco no mercado e hoje se você tá aí a bula tá lá mostrando que tem uma ação antiviral o que interessa é você vão de novo é o sistema imune de qualquer jeito que a gente conversa é o sistema imune aquela pessoa que vai pegar a covid-19 e nem vai ficar sabendo que teve isso vai ter muita gente você vai começar a ver com os exames essa pessoa tinha o sistema imune preparado pra receber isso entendeu quem tá acostumado a matar lagartixa não tem medo de jacaré não é o contrário é o contrário quem tá acostumado a matar jacaré não tem medo de lagartixa quer dizer o sistema imune que é capaz de defender ele vai tirar de letra isso então você que está aí assistindo que ainda não adquiriu a doença você tem que cuidar do seu sistema imune você conversa com o seu médico vê o que ele pode receitar pra você de suplementos não sou a favor de auto-medicação porque você tem que fazer alguma coisa pra poder proteger doutor a amiga está falando muito que no começo só morria era mais preocupante o pessoal idoso o grupo de risco se limitava a 60 anos ou mais ou algumas doentes ou mais graves qual é o grupo de risco na sua opinião ou no seu estudo em geral são pessoas com mais de 60 anos mas eu acho que não é porque tem mais de 60 anos porque em geral as pessoas com mais de 60 anos tem uma série de doenças associadas eles são diabéticos são hipertensos tem a frente de hematóide e eles estão tomando remédios pra isso e esses remédios também interferem no semi-imune entendeu mas por exemplo pacientes com doença cardiovascular com doença pulmonar com doença renal tudo isso é fator de risco os obesos tem estudos recentes mostrando que a obesidade é um fator de risco maior o fato de você ser homem opa é a prevalência da doença é mais comum em homens do que em mulheres a gravidade da doença se manifesta mais em homens do que em mulheres e a explicação é muito complexa é que a expressão gênica do TRIB3 que é uma proteína na célula epitoneal do abuel proteína extra gerada pelo gene TRIB3 ela inibe o fator de transcrição Nr capa aberta e ela diminui a crise inflamatória como o homem tem menos expressão gênica do TRIB3 do que a mulher ele é mais propenso a ter crise citocinérgica a ter desenvolver síndrome hemofagocítica e assim por diante ok então na sua opinião dá para precisar qual é a taxa de morbidade do covid-19 pergunta de novo na sua opinião dá para precisar a taxa de morbidade do covid-19 é a taxa de morbidade a taxa de transmissibilidade em torno de 3 o número o R0 em torno de 3 vai depender muito a morbidade vai depender de vários fatores vai depender da idade da pessoa vai depender do clima onde está acontecendo vai depender dos medicamentos que a pessoa está tomando vai depender se é homem ou mulher ainda ainda não ficou claro que por enquanto está assim a 85% não tem nada 15% não tem problema segunda semana em diante desses vão se internar desses internados 5% tem que ir para o UTI e tem que receber assistência ventilatória ventilação mecânica mas esse percentual é errado porque ainda não testou muita gente e o denominador ainda não foi definido então eu não tenho a precisão no mundo para lidar porque ainda está em andamento a chave não chegou nas mãos da gente ainda entendeu ok na sua opinião doutor Lair o que é mais preocupante no covid-19 e qual é a sua evolução o que é mais preocupante no covid-19 são três coisas primeiro é a sua prematuridade precocidade em ser transmissível você pode transmitir no primeiro dia que você pegou e você faz isso sem que sintoma o sintoma pode aparecer no quinto dia e você já compramiou a sete pessoas isso não acontecia com o MERS isso está acontecendo com o SARS o MERS e o SARS primeiro tinham os sintomas para depois transmitir esse aqui não ele transmite é uma transmissão intensa porque como eu disse para você o núcleo básico reprodutivo é entre dois e três é bastante contagioso e acontece sem você saber como é que você vai saber a pessoa não tem sintoma nenhuma e o outro problema maior que é um percentual razoável não sei qual é pode ser que seja 5% mas eu acho que é menos que isso assim que for fazendo mais testes e tem que vai depender de um ventilador entendeu e o gargalo está aí porque não existe nenhum país que está suficientemente preparado para enfrentar isso aí enfrentar uma pandemia dessa com comprometimento respiratório inferior com desenvolvimento de todas essas síndromes inflamatórias entendeu aumento enorme de interleucina 6 etc isso é grave e tem que ser tratado por internistas por pessoas intensivistas que tem o know-how de fazer isso que não não se aprende da noite para o dia eu posso mandar um respirador para uma cidadezinha e o médico como é que ele vai usar o respirador ele não tem treino com aquilo de repente entrega o ventilador para ele o que adianta o que adianta você ter a tecnologia e não saber usá-la se eu te dou um BMW a chave dele aqui e falar se eu pode levar você não sabe dirigir não vai sair do lugar então esse aspecto é muito importante porque a equipe você está me perguntando da morbidade da mortalidade depende muito da equipe médica um paciente que pode ser salvo numa equipe médica vai morrer no outro porque o know-how isso aí é uma experiência isso aí vale muito e a experiência é essencial você não ganha experiência intensivista da noite para o dia isso não existe entendeu nós temos todo esse problema já que o paciente vai complicar e vai ter que ir para esse gargalo vai ter que ir para o suporte ventilatório a equipe lá está preparada para isso ah nós temos um ventilador isso é necessário mas não é suficiente eu vou fazer um bolo eu preciso de farinha eu preciso de ovos eu preciso de manteiga eu preciso de leite o ovo é importante muito importante é necessário mas não é suficiente eu não consigo fazer o bolo só com os ovos eu não consigo salvar um paciente só com o respirador você entendeu porque tem outras complicações cardiovasculares renais que estão aparecendo então é uma medicina aguda complexa bastante complexa e que nenhum país não é só o Brasil não nenhum país está preparado para isso na verdade a gente observa que cada dia é um aprendizado para a classe médica no caso vai acompanhando vai estudando caso a caso e depois vai tornando isso um protocolo doutor na questão do covid-19 em crianças o que o senhor pode alertar como se manifesta existe um vírus chamado VSR que é o vírus sensencial respiratório que causa problema sério em criança causa um processo respiratório de vias respiratórias inferiores que não causa problema no adulto é o chamado VSR então uma criança um bebê às vezes tem que ser internado com urgência por causa desse vírus agora o SARS-CoV-2 é exatamente o contrário contrário do VSR o VSR não incomoda o adulto mas o alvo é a criança de preferência o bebê com menos de dois anos agora a criança em geral ela é assintomática eles pegaram isso fizeram um estudo na China muito bem feito com 1.391 casos de crianças com coronavírus desses 1.391 casos só 3 se eu fizer o cálculo da 0,2% só 3 necessitaram de suporte ventilatório só 0,2% necessitou de suporte ventilatório isso aí tem a sua vantagem e a sua desvantagem como a criança não tem sintoma ela pode estar com coronavírus passando pro pai passando pro avô passando pro família inteira sem saber você entendeu? porque não tem sintoma então tem vantagens e desvantagens a gente já está chegando quase na reta final aqui porque em diferentes países e em faixas detalhes a taxa de letalidade da doença é variável tem a ver com o clima tem a ver com a cepa que ainda não é muito discutido aí o coronavírus tem duas cepas a L e a S a L é muito mais agressiva do que a S então vamos supor que lá na Lombardia a cepa que chegou lá do viajante que foi lá fazer a cirurgia seja a cepa L a cepa L e que chegou no Brasil a cepa S se a cepa L é muito mais agressiva vai dar muito mais letalidade a letalidade ela não é essa aí que está sendo apresentada aí está apresentando que a média no mundo é de 3% eu vou dizer pra você que no final da história vai ser muito menos porque nós ainda não temos o denominador quanto mais testes a gente for fazendo e descobrindo que tem mais gente com o que teve o coronavírus e que está bem e que não teve nada a taxa da letalidade vai caindo os matemáticos que fazem os seus modelos algoritmos etc estão prevendo e tem trabalhos publicados que ela vai ficar em torno de 0,4 0,5% doutor Lair além da ventilação mecânica e dos cuidados dos distúrbios hemodinâmicos causados pela síndrome quais protocolos de pesquisa têm sido testados nos pacientes internados pois é isso aí agora tudo tem uma parte ruim e tem uma parte boa a parte boa é que muita coisa que funciona mas há um preconceito contra vai ser testado agora por exemplo o ozônio os italianos estão fazendo vários protocolos de ozônio serão publicados e daqui uns dias o pessoal vai ter que engolir porque o ozônio realmente funciona em vários casos isso deve ser feito com pesquisa e etc mas funciona o caso por exemplo da azitromicina e da cloroquina a azitromicina tem 20 e tantos anos que está no mercado a cloroquina tem 88 anos a cloroquina está na lista dos medicamentos essenciais da organização mundial de saúde e tem gente que faz uso de cloroquina para prevenção e tratamento de malária quer dizer a pessoa vai para uma região onde tem malária ela toma profilaticamente nós não estamos falando de uma de uma cloroquina por 10 meses nós estamos falando de uma cloroquina por 5 dias entendeu se é um remédio que existe foi descoberto há 88 anos atrás que é usado em várias doenças no mundo bom tomar 5 dias nós não estamos falando em tomar 5 anos eu conheço gente que toma 5 anos para lúpus por exemplo então isso aí eles fazem a mídia aí faz uma confusão danada parece que é uma droga nova que não sei o que você tem a melatonina por exemplo que é uma coisa inócua eles tem estudos mostrando que também ajuda você tem os vermífagos a ivermectina por exemplo tem funcionou lá na SARS e a anitoxanida 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 não desculpa nitazoxanida que está sendo feito isso tudo no Brasil inclusive a droga ninguém contou o que era o ministro aí falou o Marcos Pontes essa droga também pode ter efeito então nesse momento a gente tem que ter a cabeça claro que tem que fazer isso com autorização do Conep etc e tal mas é uma oportunidade inclusive soroterapia plasma ferese você vê na época da da gripe espanhola que na realidade não começou na Espanha a gripe espanhola começou no estado de Kansas e na cidade de Detroit nos Estados Unidos pouca gente sabe disso a não ser que você estude história mas o que acontece a França a Alemanha os Estados Unidos a Inglaterra estavam em guerra então quando começou a morrer gente não era interessante ficar divulgando que estava morrendo e como a Espanha não estava participando da guerra ela contava a verdade do pessoal que estava morrendo morreram mais de 50 milhões de pessoas 500 milhões de pessoas foram contaminadas na gripe espanhola que era um H1N1 tá mas eu até perdi o viado ah bom e aí o que aconteceu lá no final ela durou 3 anos ela começou em janeiro de 1918 e terminou em dezembro de 1920 então no final o que que eles faziam eles pegavam um paciente que tinha sobrevivido à gripe espanhola tirava o sangue dele e fazia uma transfusão de sangue para uma pessoa que estava doente isso começou lá não foi agora não é tecnologia nova o que está fazendo agora é mais sofisticado é a plasma fereza você pega o sangue de um paciente que já teve você separa as hemácias devolve para ele e fica só com plasma dele e dali tem uma série de etapas laboratoriais complexas você cria então entre aspas um soro por isso que chama soroterapia você aplica isso também está sendo usado em alguns hospitais no Brasil eu acredito que vai ter resultado também em mais de um caminho que leva a Roma então vai ser bom a pessoa ver isso porque tem várias coisas que podem funcionar isso é importante aí várias informações a respeito dos protocolos que podem ajudar no tratamento doutor em que consiste a transmissão vertical pode ocorrer no caso do novo coronavírus transmissão vertical é quando a mãe passa para o feto ou para o neonato isso não aconteceu com o MERS não aconteceu com o SARS e parece que não vai acontecer também que bom isso é uma tranquilidade para as mulheres que estão grávidas tudo indica até agora de que não existe essa transmissão vertical que a mãe não passa para o feto nem para o neonato isso é o que eu tenho para dizer agora doutor Lair eu posso fazer mais três perguntas aqui para a gente ir para a reta final pois não vamos lá causa estranheza doutor Lair o fato de a China ter se recuperado tão rapidamente não para mim não causa estranheza nenhuma levando em consideração que é um regime autoritário levando em consideração a disciplina e a ordem que tem o povo chinês levando em consideração que eles tiveram experiência com a SARS porque a SARS começou na China em 2003 e eles tiveram e eram com a letalidade três, quatro, cinco vezes maior do que essa e eles lidaram com isso e durante todo esse período eles estudaram aliás não é só não é só a China a China a Coreia do Sul e a Singapur que são os três que saíram melhor para essa história toda já estão voltando toda a atividade eles tiveram SARS então gatos escaldados de água quente tem medo de água fria então durante esse período todo eles vêm tendo protocolos e mais protocolos e mais protocolos de como cuidar do paciente com coronavírus então quando chegou eles estavam prontos então não tem estranheza nenhuma agora claro que tem as teorias conspiratórias e etc e tal meus amigos os animais silvestres são reservatórios de coronavírus quanto mais você vai chegando perto desses animais e até ingerindo eles porque o pangolim é um animal de extinção mas é um fetiche comer pangolim que acha que é uma iguaria gastronômica enorme você comer um pangolim então o pangolim ele é o morcego passa o vírus para ele então por isso que eu disse se nós continuarmos invadindo o espaço dos animais silvestres nós vamos continuar tendo que lidar com o coronavírus mas deixa eu falar mais sobre a China a China produz tudo hoje não estamos comprando respirador da China todo equipamento médico não vem da China você acha que a China vai querer que o mercado desapareça todo mundo vai ficar doente e aí não vende ele não vende aparelho ele não vende telefone ele vende tudo ele é o maior produtor do mundo ele exporta tudo a China é o maior consumidor do mundo é quem mais compra do Brasil sabia disso é o maior comprador do Brasil a China é referência benchmark é referência no mercado financeiro quando a bolsa da China sobe a bolsa do mundo inteiro sobe quando a bolsa da China desce todo mundo inteiro desce eu tenho que torcer pela China porque se a China estiver bem o Brasil também o mundo também então vamos deixar essa história de conspiração para lá que as culpadas da China imagine se esse vírus tivesse aparecido no Brasil você acha que o vírus apareceu no dia 17 de novembro e menos de dois meses depois ele estava sequenciado não quer dizer e agora se ficam pôndo culpa demoraram muito demoraram muito se tivesse saído de Nova York seria muito pior eles até foram muito rápido e se a China está bem nós também estamos bem aí a penúltima pergunta em relação ao Brasil o Brasil está fazendo a tarefa de casa em relação ao Covid-19 com muitos países nós estamos mas a Covid-19 é de uma complexidade médica social educacional política e econômica enorme não é um jogo de damas é um jogo de xadrez onde o oponente faz uma abertura com gambito da dama porque sabe jogar xadrez faz a saída abertura com gambito da dama é uma complexidade muito grande e nós temos que ter um planejamento muito eficaz uma implementação muito eficiente e eu diria mais eu não sou político eu não me envolvo com política mas eu acho que a Covid-política deveria entrar em quarentena e nós deveríamos achatar a curva de discórdia em Brasília que está atrapalhando o andamento do tratamento da Covid-19 espero que a gente todos nós vamos sair mais pobres espero que vamos sair mais sábios e mais preparados para as outras que virão depois eu citaria Claude Bernard e Antony Becham na época de Pasteur o Becham e o Claude Bernard brigaram a vida inteira com o Pasteur o Pasteur achava que tudo era germe e o Becham e o Claude Bernard achava que era um terreno biológico se eu plantar uma semente de um carvalho num asfalto num cimento não precisa ser nenhum gênio ela não vai crescer eu preciso de um terreno preparado para a semente germinar essa história toda de vírus e bactéria tem o seu papel mas eu acho que mais importante ainda é o terreno biológico quer dizer se eu preparo meu terreno biológico bem eu vou ser capaz de ter isso então eu acho que você tem que parar de fumar parar de beber parar de ingerir drogas parar de diminuir seus açúcares suas frituras aumentar sua hidratação ter um médico de referência para caso você se sinta mal você fala com ele aumenta sua atividade física e aproveite esse período de isolamento para crescer crescer emocionalmente crescer espiritualmente nós temos o tempo mas não temos todo o tempo então eu acho que você tem que aproveitar esse momento não só para se defender da covid-19 mas também para se reinventar para se reinventar o Théard Chardin o teólogo jesuíta francês ele tinha uma frase que dizia assim nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual somos sim seres espirituais tendo uma experiência humana e faz parte da nossa experiência humana conviver com esse período de covid-19 e vai mudar o mundo eu não sei quantos de vocês assistiu o filme o mágico de Oz o mágico de Oz ocorre no estado do Kansas e Dorothy é levado por um vento e vai com o cachorrinho dela Totó e vai para a terra do mágico então no momento ela diz para o cachorrinho Totó eu tenho a sensação de que nós não estamos mais em Kansas eu tenho a sensação que nós não estamos mais naquele mundo que você conhecia nós estamos num mundo novo deixa eu dizer uma coisa toda adversidade traz consigo a semente da bem-aventurança vou falar de novo toda atrocidade toda a adversidade traz consigo a semente da bem-aventurança o que você tem que questionar é o seguinte como é que eu fico melhor do que antes como é que eu uso esse tempo que eu estou em casa para aprender algo diferente para ler um livro para estudar para ler por exemplo o livro de Elizabeth Cooper Ross sobre morte morrendo o ato de morrer o livro do Rupert Sheldrae que eu citei os sete experimentos que podem mudar o mundo esse tipo de trabalho que você tem que fazer vamos sair mais pobres vamos mas talvez sajamos mais felizes e mais preparados o pior e o melhor estão por vir obrigado